Jovens e perigosos. A quadrilha, que já pode ter feito dezenas de vítimas, gostava de ostentar. Aqui os bandidos exibem duas pistolas. Esse vídeo mostra um dos homicídios que, segundo a PM, foi cometido pelo grupo. Dois homens descem armados e atiram várias vezes contra a vítima que não sobrevive. O assassinato foi em um lava-jato no setor sudoeste. A vítima era o comerciante Egon Barbosa, de 28 anos. Em uma conversa enviada por meio de um aplicativo de celular, os bandidos combinam outro homicídio. Dessa vez, de um dono de um pit dog no Jardim Nova Esperança, região noroeste da capital. Segundo a PM, a vítima era suspeita de participar do tráfico de drogas na região e foi morta no último final de semana. Esse pit dog aí, mano, é lá no Nova Esperança, tá ligado a rotatória lá, a rotatória da central. Aí não tem aquela rua que desce, que vai lá para o Marabá, que atravessa lá para aquelas duas pistas lá, lá para o Marabá lá. Então, mano, de frente é aquela igreja lá, tá ligado? Do lado da papelaria, bem no comecinho ali, logo na primeira esquina. Nessa outra conversa, um dos bandidos fala sobre as armas que conseguiu e desafia a polícia. Pode ser em qualquer lugar, aqui onde eu estou, na fronteira, em Goiânia. Se eu tiver com um desse aqui, com a Glock, meu parceiro, com a minha rotatória, ela vai tomar bala demais, mano. Mas tanta confiança acabou no final da tarde do último domingo. Policiais da Rotam conseguiram chegar até a organização que, segundo a PM, é comandada de dentro do presídio por José Constantino Júnior e Sérgio Dantas. E teria relação com a facção criminosa Comando Vermelho. A polícia já vinha monitorando o carro que tinha sido roubado há poucos dias e conseguiu localizá-lo na GO070. Dentro dele estava o casal, Gabrielen e Matheus. Era Gabrielen quem dirigia para não levantar suspeitas. Foi feita a abordagem e os dois contaram onde estava o restante do grupo, em uma casa no setor Buena Vista. Quando os policiais chegaram no local, houve a troca de tiros. Morreram o Arlenson Fonseca, conhecido como Maranhão, Eric Urbano Vieira e Marrone Palhano. Na casa, ainda estava a Jennifer Ferraz, de 19 anos, que foi presa. Foram apreendidas três armas de fogo, uma delas, uma .40, da Polícia Civil, além do carro roubado. Nessa gravação, o ladrão conversa com o comparsa e diz que vai vender o veículo por R$ 1.500. Mais 1.500 que coronam lá, entendeu? Estou esperando mesmo me mandar mensagem aqui. Quem vai trazer aqui já vai o depósito, sei isso. As informações são que agiam a mando dos indivíduos que estão no sistema prisional. Isso, é claro, será averiguado pela própria delegacia de homicídios. Mas o que indica são jovens que estão na aventura, no crime, a mando de facções dentro do sistema prisional. O grupo é suspeito de cometer vários crimes na capital e região metropolitana. A maior parte deles foi disputa de território no tráfico de drogas. Segundo a PM, os bandidos iriam cometer um outro homicídio. Tirando o Gabriel, todos os outros já tinham passagens por vários crimes.